Caô, caô, pai, chancô, o seu brado ecoou lá no alto da pedreira Caô, caô, pai, chancô, traga sempre pra minha vida a justiça verdadeira Caô, 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 pai, chancô, o seu brado ecoou O mundo vai prender Caô, 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 pai, chancô, traga sempre pra minha vida a justiça verdadeira Outros são a mina da América que levam com a machada as irmãs que encontrar Caô, 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 pai, chancô, o seu brado ecoou lá no alto da pedreira Caô, 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 ca E as causas que ele luta pela volta, é propagar, daria o caminho de um, sabedoria, com muita chama de pé, usar a nome ao pai xandou, hoje seu filho é. Caô, 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 oxandado em tronco, dada o capoeira. Caô, 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 da hi USB pra minha vida, o ba а justiça verdadeira. Aô, 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 bairro, o seu lado recortou, a tombo da ventreira. Aô, aô, bairro, a nação quebra minha vida, mas você sabe a verdade. Aô, bairro!